Fernando Mussolini, militante do movimento dos trabalhadores rurais e enteras, com mais um dia de luta contra esse governo ilegítimo, que hoje toda a sociedade pode rever e reafirmar aquilo que nós, os movimentos sociais, vemos desde o impeachment da presidenta ilegítima eleita, que esse governo, ele era representante dos grandes grupos econômicos, que deu um golpe, não apenas da presidente, mas está tentando dar um golpe em cima da classe trabalhadora como um todo, e dizer que nós não vamos aceitar a eleição indireta que o Congresso Nacional, aonde o próprio Cunha coloca que mais de 100 deputados são da base dele, da base manipulável dele dentro do Congresso, que hoje o Cunha, por mais que está preso, continua manipulando dentro do Congresso Nacional, por essa influência política. Então queremos reafirmar que queremos direta já, queremos eleições para poder escolher o nosso novo presidente da República.